Pierre Andrade tem... Como é que é o nome dele, que eu sempre esqueço? Começa com V. Hã? V. Ai, ai, ai. Val... Valdinei Garcia. Valdinei Garcia. Não ganha mais bolinho, não ganha mais nada, tá? É que eu chamo ele de Barbie, daí eu esqueço, né? Todo mundo tá me chamando da rua, assim. Eu vou... Eu falo, ei! Parece Barbie? Não, ele parece mesmo o Amado Batista. Pode pegar uma foto aí pra você ver. Seguinte, meus queridos, a notícia é boa. Mais uma. Sobre o Rio Branco, né? Boa tarde, Tonico. Boa tarde, meu amigo Valdinei. Boa tarde ao público de casa. Uma ótima notícia, sim, porque o Rio Branco fechou uma parceria. Pelos próximos cinco anos, o gestor será Marcos Amaral. Ele que já comandou a equipe do Rio Branco neste ano. Fez a montagem do elenco, fez a administração do clube. Ele continuará à frente, então, do Alves Rubro aqui do litoral paranaense. Mas antes de batermos um papo, Valdinei, antes da gente comentar sobre isso, vamos acompanhar a reportagem, então, que fala como foi esse momento do anúncio, então, da permanência do Marcos Amaral à frente do Rio Branco. Perdo de disputar os dois últimos e mais aguardados jogos na segunda divisão, o presidente Alex Jacomel e o diretor de futebol Marcos Amaral fizeram um anúncio importante. A permanência do gestor no comando do centenário Leão da Estradinha. Eu disse que, para mim, ficaria complicado, que se eu não tinha recurso para fazer uma segunda divisão, que dirá o Rio Branco na primeira. Fizemos um contrato de dois anos inicial e, a partir dali, fomos desenvolvendo outra possibilidade, desde a constituição da SAF do Rio Branco, desde a prorrogação do contrato, principalmente diante de alguns contratos que foram feitos com boa parte dos atletas que compõem o nosso elenco hoje. Então, nós definimos, na noite de ontem, estendemos o contrato para cinco anos, incluímos dentro da parceria com o grupo Amaral Esportes as categorias de base e acabamos que, dentro da aprovação do projeto da SAF do Rio Branco, dando ao grupo Amaral Esportes a prioridade na compra da SAF. Com o contrato da gestão do futebol do Rio Branco Esporte Clube nas mãos, a Amaral Esportes, a partir de agora, tem também a preferência da compra da SAF, que deve sair nos próximos 90 dias. Dentro deste projeto estão a regularização das dívidas trabalhistas, inclusive investimentos na estradinha, e a coordenação e também profissionalização do futebol de base do clube. Estou muito feliz com essa renovação do contrato por mais cinco anos e a preferência da SAF para Amaral Esporte. A SAF já está protocolada no cartório, e eu acredito que em 90 dias já esteja tudo registrado e a Amaral Esporte vai adquirir a SAF do Rio Branco. E, a partir de hoje, a Amaral Esporte assume a base também do Rio Branco. Estou muito feliz de estar aqui. O termo SAF é a sigla para a Sociedade Anônima de Futebol. Ela permite que clubes sejam transformados em empresas. Ao adquirir o clube, cabe ao dono assumir os passivos trabalhistas e gerir a vida financeira, com a contratação de profissionais que darão andamento ao projeto esportivo. A SAF foi justamente para a gente tentar fazer um plano de recuperação judicial, para poder tirar o orelhão da estradinha. Dentro desse projeto está o pagamento das dívidas do clube, dentro desse projeto está o projeto de construção de um centro de treinamento para o Rio Branco, está um projeto de revitalização da estradinha. A ideia do grupo Amaral Esporte, ao vir a ser consolidada a conta da SAF, é fazer que a estradinha volte a ter jogo. Eu fui muito focado, eu fui muito corajoso de assumir o Rio Branco, fechando as portas, mas Marcos Amaral falou, eu cheguei e falei, eu vou subir esse time. E subi. E agora a gente vai buscar, com certeza, lutar pelo título. Vamos respeitar uma equipe forte, que é o Paraná, uma equipe grande, com todo o respeito, e acho que o título está em aberto para as duas equipes, e eu não tenho dúvida que vou me preparar muito mais para a elite do campeonato de 2025. A notícia animou quem acompanhou a coletiva. O Rio Branco volta a campo neste sábado, às 16 horas, na Vila Capanema, onde enfrentará o Paraná Clube pelo título de campeão da divisão de acesso. O jogo da volta será realizado no próximo sábado, dia 27, no Gigante do Itiberê, em Paranaguá. Foi inteligente, ele abriu a imagem, né? Então, para passar a bola, para vocês falarem o seguinte, ter uma SAF não significa sucesso. A gente está vivendo isso aqui no Brasil. Curitiba, o Vitória, o Bahia positivamente, né? O Vasco negativamente. O Cruzeiro deu uma vacilada agora, está voltando. Enfim, mas é preciso, porque nem todos que têm a SAF são profissionais de futebol. Tem dinheiro. Só que é o seguinte, o futebol não tem espaço mais para amadurismo. Ou o cara conhece ou não. O Amaral conhece. E outra coisa, só para encerrar a minha participação, quero agradecer a minha participação, inclusive. Eu quero dizer o seguinte. Já falou demais. Ah, o Alex. Já se perdeu? O Alex já comeu. Porque ele foi, ele levou-lhe cacete à vontade, mas ele segurou a onda. Inclusive, a esposa dele ajuda lá na estradinha, ajuda a fazer comida, junto com toda a equipe lá, das moças. Então, através dele, conseguiu que o Amaral viesse. Nós não podemos esquecer disso. Agora, os méritos são, com certeza, do Amaral, né? Tony, falando sobre SAF, tá? De fato, muita gente acredita que a SAF é a solução de todos os problemas. Não é. Eu acredito que o Waldinei vai até concordar comigo. Porque, primeiro, a gente sabe que existem também pessoas despreparadas que utilizam da SAF para poder entrar em algum clube, para poder ter lucro na venda do clube no futuro. A gente viu o Cruzeiro sofrer bastante. O Vasco, que teve até, tá num processo de retomada do clube, né? A SAF até tem saído, mas quer negociar. O Botafogo, né? O Botafogo tem dado certo, né? Agora chegou na liderança do Campeonato Brasileiro. Será que fica? E também tem um outro ponto. Vai chegar um momento que todo o clube vai ser SAF. E aí, quatro vão ser rebaixados. Claro. Do mesmo jeito. Uma equipe vai perder para a outra ganhar. Enfim, SAF não é a solução de todos os problemas. Mas, no caso do Rio Branco, é o passo inicial para que o clube se reestruture e volte a ser gigante no estado do Paraná. Porque o Rio Branco realmente tem uma pendência financeira muito grande. O Rio Branco tem um problema de solução financeira gigantesca. E precisa, então, dessa profissionalização para poder manter as portas abertas e continuar sendo uma equipe vitoriosa. E eu tenho certeza que com o Marcos Amaral, esse processo está começando. E eu digo começando porque todas as vezes que o Marcos Amaral passou pelo Rio Branco, o Rio Branco teve êxito. E a gente espera que agora, nessa sequência, nos próximos anos, e quem sabe, sendo o proprietário da SAF, Rio Branco, ele não fique, então, por muito tempo no Rio Branco, tendo louros e conquistando objetivos como, por exemplo, um campeonato estadual. Exatamente. A última vez que eu tirei a informação, o Rio Branco tinha 67 questões trabalhistas. Mais de 5 milhões, né? Mais de quase 7 milhões de questões trabalhistas. E agora, com a vinda, com esse trabalho, essa primeira etapa que o Amaral fez, trazendo a equipe, bancando a equipe, fazendo, conquistando o acesso novamente, dá uma alavancada. O Rio Branco precisava dar aquela chacoalhada. Será que não foi bom o Rio Branco ter caído para a segunda divisão? Para dar uma aberta na cabeça desse pessoal, dessa galera, que joga contra. Porque tem gente que joga contra. Não tem aquela... O trabalho está... Tipo o caranguejo. O caranguejo está na panela, está querendo subir, o cara vem aqui em Paranaguá. Tem isso. Você não... Se você fosse caranguejo, você não gostaria de sair da panela? Lógico que não, garotão. Essa é a pergunta. É, falam assim. Não, não. Ele está dizendo que quando tem um caranguejo saindo da panela... O outro vem lá e puxa o outro para baixo. E aqui, o Rio Branco está subindo, tem gente que quer que continue na segunda divisão. Foi toda essa questão. Então, a gente fica... Já estavam questionando que iam tirar o Amaral, que o Amaral não prestava para o Rio Branco. Tinha que voltar. Alguns conselheiros também. Alguns conselheiros já jogaram contra o Rio Branco. Essa formação que está aí com o Marcos Amaral, essa diretoria. Tinha pressão para desistir e sofreu. Então, ele veio a semana passada. Ele já vinha da quarta rodada, já queriam que ele saísse. Mas se não tinha o dinheiro para tocar o Rio Branco, como que iam tocar? É. Aí, subiu o acesso. Que nem o Jacumel falou antes. Como que a gente vai tocar se a gente não tinha dinheiro nem para tocar a segunda divisão? Subiu para a primeira divisão, quem que vai tocar? Né? Verdade. Bom, não tem as telas ainda? Tem, né? Que rápido. Não, é, é. Errou! Vamos, vamos, rápido. Quem é aqui? O Caxambu, ele está perdido lá dentro. Tocou a trilha do final do Voz, enfim. Ah, foi você que colocou. Foi a Débora, hein? Ah, foi? Olha só, Torre. Temos, então, agora, falando sobre o Brasileirão, o Campeonato Brasileiro, temos líder isolado, Botafogo. Ganhou de quem ontem, Botafogo? Ganhou da Sociedade Esportiva, a Seleção Verde, que foi um grande jogo do Campeonato Brasileiro. Para mim, até agora, o melhor. O Palmeiras perdeu por detalhes. Destaque, então, o Atlético aqui na oitava posição e destaque ali na zona de rebaixamento. A briga está boa. Aquele primeiro time fora da zona, perdeu para quem ontem? Perdeu para o Fortaleza 3x1, mas era para ser 7. Quem perdeu para quem? Vitória. Vitória da Bahia. Esporte Clube Vitória. Esporte Clube Vitória da Bahia. Esporte Clube Vitória. Não pertence à Bahia? Qual estado? Palmeiras e São Paulo? Palmeiras e São Paulo. Fechou, Antônio? Fechou? Eu quero agradecer imensamente a presença de vocês dois. Tem um abraço para mandar. Você também esqueceu. Isso aí, isso aí, isso aí, isso aí. Deixa eu mandar um grande abraço para o Raul, ele que vende caldo de cana aqui no Aeroparque. Você já pegou um caldinho de cana. Ontem eu fui pagar caldo de cana para a galera e ele falou, não, não, o pessoal da GCI aqui, ele sempre agradece a ida da Diana e ele disse que já te convidou umas 10 vezes e você é... Ele está te esperando lá. Eu sou diabético. Mas ele falou que tem pastel para você. Raul, aquele abraço. Rapidinho, as condolências, a família do meu padrinho, Leocádio Henrique, faleceu ontem na capital e hoje está sendo velado seu enterro às 16 horas na capela. Ex-vereador da cidade, Leocádio Henrique. Ah, nossas condolências. Eu quero agradecer extremamente a presença e a colaboração de vocês dois e principalmente a minha no quadro de esportes.